Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês e hoje nós estamos aqui pra reservar mais uma arma VIP aqui na pré-venda. Dessa vez a Desert Eagle Eldorado, que é uma pistola VIP muito linda, cara, muito top. Espero que ela seja muito boa em termos de jogabilidade. E antes de começar aqui a reserva, eu já queria dizer pra você aí que sábado, eu juntamente com a Multi, nós vamos sortear uma arma VIP, uma Desert Eagle Eldorado. Você vai conseguir reservar a sua Desert Eagle Eldorado simplesmente em um sorteio ao vivo na live, beleza? Você não vai precisar comprar nada, pelo menos pra participar desse sorteio. Então já fica ligado, já ativa o sininho aí, porque a live vai ser sábado, eu ainda não sei o horário, então ativa o sino. Porque assim que eu abrir a live, você já corre, vem pra live e participa, entendeu? Não vai ter que comprar nada, você simplesmente vai ter que compartilhar alguma coisa e você já vai estar participando, entenderam? Então esse é o primeiro recado. O segundo recado é que a gente vai, o segundo recado não, a segunda coisa é que agora a gente vai reservar. E eu queria dizer que quem reservar essa VIP aqui na Multi, quem comprar o ZP com a Multi, vai jogar comigo no sábado também. Sendo no sábado do dia 12, sábado dia 5 agora, a gente vai sortear uma Desert Eagle Eldorado e vai sortear alguns códigos de ZP pra vocês ao vivo. Entendeu? Pra um das pessoas que estiverem na live. E no outro sábado, dia 12, já vai ter tido a atualização. Todo mundo que comprou a Desert com a Multi vai jogar comigo. É aquela parada que a gente sempre faz, quem comprar o ZP na Multi e comprar a Desert vai jogar comigo no dia 12, beleza? Não é sorteio, isso não é sorteio. Você vai comprar, a partir do momento que você comprar, você já está participando. Ou, já está participando não, você já vai participar, beleza? Comprou, jogou comigo, beleza? A gente vai gravar algumas salinhas, não importa se forem 5 pessoas ou forem 100 pessoas. Todo mundo vai jogar comigo e vai gravar, beleza? Todo mundo vai participar pelo menos de uma parte do vídeo. Eu queria dizer pra vocês também que dia 12 começa o Jogando com as Estrelas. Que vai estar MXM, STK, vai estar Vini, Brunão, eu, vai estar o Silvio Santos, vai estar o RZ e vai estar o Martinez. Vão estar nós 8, mais as pessoas que vão ser sorteadas pra jogar com a gente. Que é a galera que compra na Multi, já tem esse vídeo aí, eu vou deixar aqui na descrição. Você que não sabe ainda desse evento, vai ser muito top. Vamos pro que interessa, lá vai ter 2 milhões de ZP em sorteio, vai ser muito massa. Vamos agora pro que interessa, vamos dar uma olhadinha nessa VIP aqui e vamos reservar. Quem já reservou essa VIP aí? Deixa aí nos comentários. Quem ainda não reservou, cara, compra na Multi e vem jogar comigo com essa Desert linda aqui. Quem não tem dinheiro pra reservar, galera, dia 5, sábado, vem pra live que você vai ganhar essa Desert, beleza? Totalmente de graça. Essa Desert Eagle, ela tá muito linda, cara. Aqui a Z8 faz aqui meio a propaganda, né? Ela é uma arma lendária, construída de forma especial. Os atributos especiais, vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo da Z8. Esse vídeo aqui foi o vídeo promocional, vamos dizer assim, né? Foi o vídeo da Conexão Z8. Atributos extra, munição extra, pistola e tal, equipada com bônus de 100%. E dá mais uma munição, mais uma bala pra outras pistolas. Você que tem a cópia aí, vai ter mais uma balinha, hein? Vai ser foda, muito top. Eu tenho a cópia, eu vou ganhar mais uma bala. A pré-venda vai do dia 3, que é hoje, até o dia 9. Então não perde, galera. Compra essa paradinha aí, nós já estamos aqui quase no final, ó. 30% de desconto. Vai sair a 68,600 ZP. Tá barata. E você que tem a Desertzinha lá. Ah, você vai ganhar o Spray, vai ganhar o cartão postal e vai ganhar essa guitarra aqui. Eu tô doido pra jogar com ela, eu acho que vai ser muito da hora. E tem esse leque de ferro. Quem já tem essa Desertzinha aí, que foi a que saiu anteriormente, vai ganhar a fumaça prata. Que é muito linda essa fumaça prata. Quem comprar essa Desertzinha nova, mais uma VIP, vai ganhar 40% de desconto no total. Por exemplo, se você comprar a Desert Eldorado e comprar uma Kukri, você vai somar 98k com 98k da Kukri. E vai tirar 40% disso. Ou seja, vai ser mais ou menos uns 120k de ZP. Vai sair mais ou menos 60k cada uma. Vai sair muito barato, velho. Vai sair muito barato. E ainda vai ganhar aquela bendita Flash Gold. Flashzinha ouro que é linda. Vai ficar muito top. Isso aqui eu já falei, que é a questão da fumaça. Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos reservar, meu filho. Pelo amor de Deus. Vamos reservar. A coisa mais importante eu já ia esquecendo, velho. Que isso. Vamos lá reservar. Tô com 70k aqui na conta. Ela é 68,600. Aqui eu ainda posso reservar essas crianças aqui. Eu ainda posso comprar com desconto. Quanto é que sai a Kukri com desconto? Vamos ver. 58k. A Vibra sai 48k. Então é uma boa oportunidade pra você pegar uma arma que você quer. Entendeu? A Barreti sai 84k. Muito barata, velho. Muito barata. Então vale a pena você comprar agora a VIP. Entendeu? Essa é a hora. Essa é a hora de comprar aquela bendita VIPzinha lá. Só no grau. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Deixa eu ver o que é que eu vou ganhar. Eu não possuo a Desert. Não possuo a Desert Predador. Como eu tô reservando na Mito, Mito, Mito. Eu não tenho a Desert nela. Então eu não vou ganhar nem a Flecha Ouro e nem a Fumaça Prata. Mas fazer o que, né? Vamos que vamos. Vou reservar agora. Será que tem mais alguma coisa? Muita gente com certeza vai me perguntar por que eu não tô reservando na outra, né? Porque eu já tenho muita VIP, cara. Na lei não tamo junto. E eu queria ganhar realmente essa fumaça. E eu queria também ganhar a Flecha, mas eu não tô com o ZP pra colocar agora. Então nem adianta. Então a reserva foi feita. E ainda sobrou um ZPzinho. Eu não sei o que eu vou fazer com esse ZPzinho que sobrou. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele seu like. Compartilha com um amigo seu aí que vai ter esse sorteio, cara. Eu acho que vai ajudar muita gente que não tem condição de comprar essa Desert. Eu acho que vai ser muito da hora. Eu já queria agradecer a Mult aí, né? Que patrocina o nosso canal. E o TS da Mult tá aí embaixo. Passa lá no TS da Mult. Compra o ZP lá. Compra, reserva essa Desert. Que você não vai se arrepender. Vai ser muito top. Muito foda. E vai jogar comigo no dia 12. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.